Doutor Gerson, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Por que os brasileiros sofrem tanto com ansiedade e outros transtornos mentais? Pois é, Valnice e aos que nos acompanham, não é um título muito bom de se ter, ser o país com a maior incidência de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Hoje, acredita-se que em torno de 10% dos brasileiros, pelo menos isso, fora a subnotificação de dados, então até 10% dos brasileiros, ou seja, um em cada 10, tem sintomas de ansiedade. Com a pandemia isso aumentou, aumentou a incidência em torno de 18% nos estudos recentes que se teve de pesquisa por telefone. São vários os motivos, são questões culturais, são questões sociais, algumas inseguranças que a gente tem como cidadão, tem muito a ver com todo o contexto que o país vive. Quanto maior as crises que os países vivem, maior a ansiedade, o sofrimento mental como um todo. Talvez, nesse momento, alguns pontos que pioram muito a ansiedade do brasileiro é o uso excessivo da tecnologia, então a gente usa o celular o tempo inteiro, o cérebro não gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele gosta de se concentrar no que ele está fazendo e usufruir do que ele está fazendo, certo? É o que nós chamamos de praticar o mindfulness, esvaziar a mente de outras coisas e focar naquilo que você está vivendo. A gente atualmente tem sido politarefas, faz várias coisas ao mesmo tempo, isso não é legal, isso traz ansiedade. Então eu estou almoçando e mexendo no celular, eu estou trabalhando e estou preocupado com o que eu vou fazer depois. Não, curta o momento daquilo que você está fazendo, usufrua o aprendizado ou a dificuldade ou a alegria do que você está fazendo, ou o sabor do alimento, ao invés de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem talvez a ver com o nosso modelo de cobrança, de criação, de contextos familiares, né? Então às vezes as famílias ficam sob uma pressão social maior, isso aumenta a ansiedade, eu tenho mais medo da violência, mais medo de não ter condições de adquirir coisas que eu gostaria. E a gente tem focado muito no ter, no possuir e não no ser, no usufruir, no aprender. Então toda vez que eu foco em ter algo, em adquirir algo a mais, muitas vezes algo que talvez eu nem precise, isso me gera angústia, ansiedade, porque aquilo não satisfaz os meus desejos, certo? Então o primeiro carro que a gente tem, uma alegria enorme, uma felicidade enorme, uma satisfação enorme. O segundo é só para trocar o primeiro porque ele ficou velho, o terceiro é para trocar o segundo. E assim vai, o primeiro celular, smartphone que a gente tem, a gente sempre lembra, né? Porque é uma tecnologia que a gente usa, que faz bem, mas aí depois a gente quer trocar anualmente porque lançou um novo ou porque tem um melhor, sendo que aquele já te satisfaz. Então focar no possuir ao invés de focar no existir, no ser, não é uma estratégia muito boa para a ansiedade. Tem de aumentar a nossa ansiedade porque a gente nunca vai satisfazer os nossos desejos dessa forma. A gente vai satisfazer nas coisas simples, no contato humano, no amor, na amizade, no cuidar da espiritualidade, naquele evento, seja religioso, seja com a natureza, seja aquilo que eleva a minha espiritualidade. Isso vai trazer sentido à vida, isso vai trazer paz, vai trazer conforto. E não o sempre adquirir mais e mais e mais. Poderíamos citar vários outros exemplos que aumentam a ansiedade, mas esses estão entre os mais comuns. É claro que condição financeira, preocupação financeira é outro, né? Os estresse dos contextos familiares de relacionamento aumentam a ansiedade, né? O não entender se aceita dentro da própria família, né? Isso aumenta a ansiedade, a preocupação. O cuidar dos filhos, né? Às vezes a gente fica ansioso, será que o nosso filho nós estamos fazendo da melhor forma, né? É sempre importante o ser humano entender que se ele está dando o seu máximo, se ele está buscando fazer aquilo que está dentro dos limites dele, se ele está aumentando a sua capacidade de aprendizado, ele tem que se satisfazer com isso, não ficar ansioso com o que ainda não atingiu.